Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil. Liberados mais 5 milhões de reais para ações de defesa civil no Espírito Santo, Estado castigado pelos temporais no fim do ano. E os capixabas, vítimas das chuvas que tem financiamento na Caixa Econômica Federal, ganharam mais prazo para pagar as prestações. E ainda, policiais da Força Nacional de Segurança Pública vão atuar em penitenciárias da região metropolitana de São Luís do Maranhão até o dia 23 de fevereiro. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!